E aí galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal E cara, hoje vamos começar um projeto bem legal Que é um game em texta de Venturi Eu já fiz vídeo aqui no canal, uma live explicando Só que não foi um projeto mais elaborado assim Foi uma live que eu abri e comecei a criar Agora a gente vai fazer uma série de vídeos aí, não sei quantos vídeos Que eu vou ensinar um passo a passo pra você criar esse game Se você não sabe o que é esse game, ele foi um dos primeiros games da história Essa categoria que era texta de Venturi Criado lá nos anos 70, mais ou menos Que um dos primeiros games foi o colossal Caves Basicamente essa categoria de games é o seguinte O usuário tem que tomar decisões, o jogador tem que tomar decisões Então por exemplo, eu vou criar um joguinho rapidinho aqui só pra vocês terem uma noção O pessoal acabou de acordar, o jogador acabou de acordar E aí vai ter as decisões, tomar decisões que ele precisa tomar O que você precisa fazer? Levantar da cama e ir até o banheiro Levantar da cama e ir até a cozinha Levantar da cama e ligar o computador e verificar o e-mail Ou voltar a dormir Então o usuário vai tomar a decisão Cada decisão vai ter uma consequência Vai levar o jogador pra um outro ambiente E isso vai ser todo programado Então a gente vai criar esse game aqui, Caverna do Dragão Na verdade eu vou botar só como Dragão aqui Vai ser só como Dragão, o nome do jogo vai ser Dragão Um nome bem genérico E a gente vai criar nessa primeira aula aqui Essa hierarquia de diretórios O core e o menuzinho Que vai ocupar bastante tempo nosso Porque a programação é assim mesmo No segundo vídeo a gente vai dar continuidade Terceiro também se resistir e assim por diante Espero que você goste nesse feriado Nesse feriadão você vai aproveitar E talvez fazer um jogo pro seu próprio jogo Ok? Vamos começar então A primeira coisa é fazer a hierarquia de diretórios A gente vai abrir aqui o nosso terminal Que a gente vai precisar dele Deixa eu dar uma ampliada aqui nele Eu não vou botar em full screen Eu vou deixar mais ou menos assim E a gente vai começar Primeira coisa CD scripts aqui Eu tenho um diretório Eu tenho já caverna do dragão aqui Deixa eu deletar A gente vai criar um diretório Pra armazenar todo o jogo Chamada dragão mesmo Eu vou entrar nesse diretório Primeira hierarquia a gente vai ter que criar Uma hierarquia básica aqui Módulos Que a gente vai precisar Porque vai ser com módulos externos Pra depois Qualquer jogo Ele cresce pra caralho Então a gente vai ter que criar tudo externo Pra ter um melhor controle Então módulos Eu vou criar aqui um diretório chamado módulos Porque ele vai armazenar vários módulos ali Ao decorrer do tempo do jogo Que ele vai ser desenvolvido Outro diretório que a gente precisa criar É um diretório sons Esses games primordiais Mais antigos Eles não tinham sons A gente vai criar com sons Porque é pra ficar mais legal Ficar um negócio ambiente Então eu vou botar aqui sons ou ambiente mesmo Módulos diretório E a gente vai criar por último aqui Dessa fase inicial Vamos criar também aqui os logos Opa O link de logos Pode ser assim O logo só Por que Jeff? Porque aí vai ficar armazenando o logo Que vai ser feito em ASCII ASCII ARTS A gente vai botar vários logos ali Pra ficar legal Nas salas E tal Porque é trabalhado com salas Esse tipo de game Fechou? Ok Vamos começar já então Vou botar play.sh O primeiro script Eu acho que eu vou precisar ampliar esse terminal mais Aqui Ampliar ele um pouco mais aqui Pra ficar melhor Vamos aí Tá? E Vamos já criar toda a hierarquia Esquema aqui Deixa eu botar full aqui Fica melhor Não queria usar full Tá tudo bem Aí Então esse tipo de jogo É bem bacana jogar Tá? É legal pra você Que tá aprendendo a programar aí Você consegue Consegui criar um joguinho Cara E Pode ser um jogo De sucesso Tá? Porque esse tipo de game aí Eles são bastante Jogados Até hoje em dia Caverna do dragão Aí Depois a gente bota o resto Deixa eu ter que criar umas categorias Aqui também Tá? Opa Porque ele tá colando do lado Colou tudo do lado esse cara, né? Aqui Então aqui variáveis Módulos Ou bibliotecas Deixa eu ir criar também aqui testes É muito importante Lembrando que os testes Uma instalação A gente vai criar um instalador É feito no final, tá? Por que, Jeff? Porque a gente não sabe o que vai usar bem aqui ainda, né? Então Sempre o instalador de alguma coisa Tem que ser no final criado Então a gente vai criar exatamente no final Primeira coisa que a gente vai fazer Antes de tudo aqui, cara É não definir variáveis nem nada A gente vai criar o que? A gente vai criar um logo Tá? E a gente tem um programa chamado Figlets Que é esse cara aqui, ó Tá disponível em qualquer distribuição Repositório No Slackware tem no SlackBuild Se você usa USB ou PKG é bem fácil É só ir lá no Shirt Procurar e instalar, tá? E se usa Debian derivados aí Vai ter aí no repositório com certeza O Figlets, tá? Esse cara aí A gente vai criar aqui, ó Dragão mesmo Só pra ter o esquema, tá? Eu vou enviar esse cara aqui, ó Dragão Vou redirecionar a saída Lá pro meu Home Scripts E meu diretório, né? Dragão E ele tem aqui Lembra que eu queria o logo? Então Vai ser logo.txt lá dentro Ok? Vou abrir aqui ele Alt F aqui Logo.txt E está aqui O meu logo, tá? Bem bonitinho aí Fechou? Então já queremos o nosso logo A gente vai precisar também Criar um outro arquivo É... Que é O core.sh O que é o core? Ele vai ter os módulos As funcionalidades básicas aí Do nosso game, tá? O nosso engine A gente vai botar aqui, ó Deixa eu ver Módulos A gente vai criar core.sh Eu uso sempre esse nome, tá? Não precisa de bin bash nem nada Porque ele vai ser carregado No próprio Programa principal Aqui, ó Né? Então ele vai chamar aqui pra dentro E ele já sabe que é com bash, né? A gente vai botar aqui, ó Primeiro módulo Vai ser Print O que é o print? Bom, uma função normal Que eu estou criando aqui E eu vou pôr como print Porque ele vai imprimir os logos, tá? A gente vai usar o while pra isso A gente não vai usar o cat nem nada A gente vai usar o loop while, tá? E AFS Que é internal field separator O padrão é enter Espaço em branco e tab A gente vai usar como nada Nulo Vou usar o read-r E vou botar uma variável aqui line, tá? Done E vou dar um eco aqui Eco No line Ok? Aqui Eu já vou criar uma variável aqui Chamada, né? Local Que é só pra essa função Vou botar aqui logo E recebe aqui o primeiro parâmetro Posicional, tá? E aqui eu chamo a variável logo Ok? E aqui no final Vou dar um return zero Pra retornar zero Fechou? É óbvio que isso aqui Pode ser meio Fracassado, né? O certo seria Verificar aqui por exemplo Ó Se o arquivo aqui Não existir Ele retorna Ele retorna aqui ó Ó o logo, né? Então se este arquivo aqui não existir Ele vai retornar aqui Return 1 Tá? Só que eu vou ter que passar O caminho também, né? Não adianta só criar logo Que ele não vai reconhecer Então qual é o caminho? É o logo, né? Deixa eu ver até verificar aqui Dragão Ó Logo, tá? Logo Barra E o nome do logo Então se não existir Ele já retorna 1 E a gente pode Fazer o teste aqui, tá? Então olha só Print Vou chamar a função E o diretório Logo E o arquivo lá é Logo.txt Tá? Se ele der errado Ele vai retornar E ele vai sair aqui, tá? Deixa eu botar até um Uma mensagem aqui, ó Eco Logo não encontrado Ponto vírgula E assim Tá? E ele sai ali Não tendo problemas Vamos dar uma olhada ali Como tá já Se hmod mais x Play.sh Ponto barra Play.sh Print, ó O que que deu? Ele não foi carregado Na biblioteca Daí não vai funcionar mesmo Então a gente vai carregar Essa biblioteca, tá? Ele tá presente em módulos, né? Vamos ver se é isso Módulos Core.sh Barra Core.sh Tá? Ó Logo não encontrado Ó Ele não encontrou o logo Deixa eu ver aqui Se eu Coloco.txt Vamos verificar o que que a gente errou aqui A gente errou alguma coisa Logo 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 Tá, tá, tal Vamos ver o que que aconteceu ali Logo Logo Vai passar por padrão, tá? Vocês viram ali? Entenderam, né? Eu passei lá Logo 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 Testei E aqui Teve mais um logo Aí não vai funcionar mesmo Ó Agora funcionou Aí, ó Dragão Né? Nossa primeira Nossa primeira arte Ok Meu segundo passo aqui Tá Então já tem um logo Já tá bem Já tá configurado o nosso logo E carregado a nossa biblioteca Tá Deixa eu botar um comentário Biblioteca Principal Deixa eu botar assim Tá A gente vai carregar o nosso menu Né? O nosso menuzinho Que a gente vai precisar Ok Então qual que vai ser o nosso menu? Ele vai ter duas coisas aqui nesse menu Até me molhei com água Primeiro Primeiro item do menu Ele vai ter É Um novo jogo E o segundo item Carregar um profile Tá A gente vai ter que criar um diretório também Chamado profile O que que é um profile? É onde vai estar toda a configuração do usuário Por exemplo Se eu tiver Na sala 7 Eu tô jogando Eu cheguei na sala 7 Né? E eu dou um save Por exemplo No jogo Ele vai ter que salvar Entendeu? Pra quando o usuário carregar o profile dele de volta Ele não passar pelas fases 0, 1, 2, 3 Ele já ir direto pra 7 Então a gente vai ter que criar um profile Tá? Que é muito interessante isso A gente vai ter que criar aqui um diretório já Já vamos criar agora Chamado profiles Jeff Mas o usuário O profile aqui O usuário pode editar Cara Aí é uma Tem que fazer alguma coisa Pra o usuário não conseguir editar Né? O profile dele Mas a gente tá usando Pelo em texto aqui Então Fica pela decisão do usuário Se ele quiser editar E burlar o jogo Velho Ele não vai ter graça nenhuma Né mano? É que nem o cara usar Aquele cheater Se ele usar aquele cheater Qual é a graça de jogar um game? Né? A graça do game É o cara passar tempo Pra aprender as coisas Então se foda Nessa parte aí Deixa eu botar contrário Encontrado Aqui ó A gente vai criar então um menuzinho Pra fazer esse carregamento Beleza? O que a gente vai fazer aqui? É... A gente vai usar um loop for aqui mesmo Pra quê? A gente pode fazer fixo Mas vamos usar um loop Porque a gente pode ser que A gente venha Ensine mais coisas Né? Então loop for Vou botar aqui Print me Tá? É... E os nomes aqui In Vou botar aqui ó Posso já botar Os números aqui Mas vai ser meio ruim Né? Vou botar aqui Novo jogo Ou... É... Pode ser novo jogo Ou novo profile Né? Novo profile E carregar Profile Tá? Do Doni aqui Ok? Echo Print me Agora a gente vai fazer o quê? Se botar assim Não vai aparecer nenhum O usuário tem que Selecionar alguma coisa Né? Então a gente vai botar aqui Uma variável chamada Ink Que é de incremento E ela vai começar com zero Tá? É... Vamos incrementar ela aqui ó Ink Recebe Ink Mais um Ou seja Cada vez que ele passar o loop Ele vai carregar mais um Ou seja Ele vai incrementar Então um, dois E quantas coisas Menus ali tiver Opções ele vai carregando E a gente vai carregar aqui ó É... O ink Tá? Vamos ver como vai ficar Tá ficando Olha lá ó Entenderam? Então ele já vai carregando Um, dois Se eu botar mais um profile aqui Por exemplo ó Sair Ó ele carrega automaticamente lá ó Já vai incrementando Então se o usuário selecionar três Ele sai por exemplo Tá? Ok Aqui ó Lá embaixo Vou pegar e dar um ink aqui Pra variar e ficar Zerado de volta Tá? Ok Ou talvez não precise Né? Mas pode ser que a gente vai utilizar Essa variável de volta E tal Pra não ter problema Mas aí Vamos deixar assim mesmo Ou a gente pode dar um Bom, vamos aqui continuar O que a gente pode fazer? Agora a gente precisa É... Botar uma opção pro usuário O usuário selecionar as coisas ali Né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um read aqui Menos p Vamos botar aqui ó Pra ele entrar com o valor Tá? Eu vou botar choice Aqui essa variável Ok? Ó Já tem a opção aqui De choice Né? Pra ele escolher uma opção Deixa eu botar aqui ó O dólar Pra ele ativar aqui Ele conseguir pegar Pra pular aqui a linha Tá? Ó Então 3 por exemplo Ele vai fazer alguma coisa Fechou? Aqui embaixo Um case Choice Opa Case choice In Vezac né? E eu vou botar Se a opção for 1 Ele vai fazer alguma coisa Se for 2 Ele vai fazer outra Se for 3 Ele vai fazer outra Tá? Vou botar aqui É... Se for o 3 Ele vai sair Tá? Ele vai dar um ST0 aqui E sai do jogo Aqui eu vou usar um echo E aqui um echo também Tá? Vamos ver aqui Se for 3 Ele sai do jogo Se for 1 Ele dá um echo Né? Se for 2 Ele dá um echo também Tá? Aqui a gente vai ter que amarrar Esse loop Tá? Aliás Esse menu Né? Então a gente vai usar Um loop while aqui ó True Né? Então enquanto for verdadeiro Faça Done aqui Tá? Deixa eu botar Pro lado aqui Pra Ficar bem Dentado Né? Entenderam? Pra amarrar aqui O loop Né? Porque o usuário Vai registrar Por exemplo Um novo Um novo profile E depois Ele talvez Ele deseja retornar Tá? Olha só Então 2 Ó Vai querer talvez Retornar Entendeu? Então se der um 3 Ele sai fora Ok Vamos aqui Botar já Pra gente começar A registrar Deixa eu botar aqui ó Registrando Novo profile Tá? Essa vai ser a primeira opção A gente vai começar A criar aqui Read Minus p Digite o nome O nome Do seu usuário Vou botar como variável User aqui Tá? Porque ele vai entrar Com os dados ali E o nome do usuário Vai ser qual? User Ok Tem mais uma coisa? Não tem É só isso A gente só vai ter que verificar aqui Se é nulo Né? Se entrado for nulo Então se o user for nulo Então O que a gente faz? A gente Vai mandar uma mensagem Aqui ó Echo Vou botar um if aqui Tá? Vou botar um if Porque pra mensagem Não ficar tão Tão esmagada Ali Aqui É Você precisa Digitar um Um nome Ok? Então continue Ou seja Ele retorna pra cima No loop Tá? Vamos testar aqui Um novo profile Digita o nome Ó Você precisa digitar o nome E ele retorna pra cima Vocês viram ali? Né? Ó Você precisa digitar o nome aqui Tá? Vamos ver aqui o negócio Acho que Só que eu vou fazer aqui Irmão Eu vou botar um eco aqui Ó Deixa eu ver Mas ele vai ficar Meio desalinhado Deixa eu botar um eco aqui Pra ver É, não Um eco aqui Ó Ó Você precisa digitar o nome E ele retorna no profile ali Tá? É Bom Aqui olha só Ele não pode retornar pra cima Tá? A gente vai fazer um outro loop aqui Amarrando Ó Ele vai ter que amarrar Vai ter que amarrar aqui Ó Deixa eu botar aqui embaixo Entendendo? Então ele vai ter que ficar amarrando Se o usuário não digitar uma coisa certa Ele vai ficar amarrado nesse loop aqui Tá? Ó Aí ele fica Ele volta aqui Eu continuo E ele fica nesse loop aqui Travado Nesse loop aqui Vai ficar no ciclo Né? Fechou? Você precisa digitar o nome Se não O que que ele faz? Ele dá É Um break aqui Ó Tá? Ele para o loop E vai continuar Então eco Oi Tá? Vamos ver se vai continuar assim Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Vamos botar novo profile Deixa eu botar nada Ó Você precisa digitar o nome Tá vendo? Ó Ele vai sempre pedindo Vamos botar slack Jeff E ok Ele deu o meu oi ali Tá vendo? Ó Então ou seja Ele saiu do loop Ok Ele tem que ficar amarrado Não tem outra Outra opção aqui Cara A gente pode Para ficar mais bonitinho Aqui Botar no else Tá? No else Break Fechou? Para não Para ficar Então Se for nulo Faça isso Se não Faça isso Hum Outra coisa O usuário Para ele não escrever O nome maiúsculo Ou minúsculo A gente já tosa ele Aqui nesse momento Então a gente vai botar User Recebe A gente vai botar Uma expansão de variável User Vírula Vírula Então toda a entrada Em minúsculo Tá? Ele vai ficar toda a entrada Em minúsculo Independente se eu botar Slack de F Assim Ou Slack de F Assim Tudo vai ser minúsculo Ele vai converter Tudo para minúsculo Toda a entrada Em minúsculo Aqui Tá? Nulo Deixa eu botar aqui Galera vai estar No meu github Isso aqui Tá? Aí vocês podem estudar melhor Eu estou indo rápido Porque é um vídeo Eu não posso ficar Duas horas aqui Explicando O primeiro vídeo Com duas horas Né? Ok Aqui ele vai continuar O que ele vai fazer Aqui depois? Ele vai enviar o profile Para o diretório Para o diretório Mas como eu vou saber Se tem diretório ou não? Isso é feito no instalador Meu amigo Tá? Aqui ele já sabe Aqui Essa base aqui Ele já entende Que existe Que existe toda a hierarquia Tudo funcionando Né? Então olha só Eu posso usar Eu posso usar um echo Aqui Dessa forma Ou eu posso dar um cat Aqui Cat ou f Tá? Dessa forma aqui Que ele vai fazer o que? Ele vai enviar Vou botar aqui Não edit Tá? E ele vai enviar Todo o profile Desse novo usuário Qual vai ser o nome do usuário? Name Ele vai carregar com variáveis Tá? Name E recebe o que? O nome do usuário User aqui Vou botar até trocar É vou deixar com user mesmo Tá? Nome do usuário Eu vou botar room aqui Que é as salas Vou começar com o zero Qual é a primeira? É a primeira sala É a sala número zero Tá? Ele vai estar no ambiente Que a gente vai criar Esse ambiente Ele vai estar na sala número zero E aí ele vai sempre incrementando Sala 1, 2, 3 E assim por diante Tá? Que vai ser funções isso Né? Módulos Tá? Room O que eu posso usar mais aqui? Ah Uma abertura de história Por exemplo Se a variável desse usuário Profile do usuário Tiver carregado É Opening Eu vou botar aqui Tá? Ou history Melhor History Então a gente vai trabalhar Sempre com o conceito de chaves Aqui Tá? Liga e desliga Por exemplo Se for zero Ou seja Desligado Se for um ligado Tá? Então a primeira vez Que o usuário entrou Nesse profile dele Essa history A história aqui Do usuário Vai ter que estar ativado Pra aparecer pro usuário Ó O que que aconteceu Em um mundo Antes de crise Sei lá Velho Eu vou ter que criar a história Pra gente passar aqui Mas aconteceu isso Isso aquilo Aí vai mostrar a história E depois que mostrou a história Essa chave automaticamente Vai ter que ser desligada Entendeu? E a gente vai fazer isso depois Né? Então esse vai ser o profile básico Aqui Depois a gente pode ir incrementando Botar moedas Alguma coisa do tipo Esse vai ser o profile base Do usuário Tá? Eu vou enviar esse profile Mas a gente precisa fazer um negócio Deixa eu ver aqui Ó É... Pra profile Né? O diretório profile E o nome do profile vai ser qual? User.profile Tá? Ok? Esse vai ser o nome Precisamos fazer uma coisa aqui Qual vai ser? A gente vai ter que ver Se existe já esse usuário Né? Senão fica complicado Tá? O que que a gente vai fazer aqui? User Pá, pá, pá Eu vou converter E a gente vai testar aqui também Tá? Então a gente vai fazer um teste aqui Ó É... Deixa eu ver se eu boto um elif aqui Ou eu faço Deixa eu botar assim Se o arquivo Já existir User Ponto profile E ele vai estar Ele está presente no diretório profile Se ele existir Vou botar um i comercial Ou melhor Vou botar um outro if aqui Porque senão Deixa eu botar um outro if aqui Ó Se existir Eu vou mandar uma mensagem Usuário Já registrado Né? E o que que eu faço? Eu dou um continue aqui Ó Ele Volta pro loop de cima Tá? Pra que Ah Pra cá Quando Ele cair nesse bloco aqui Deixa eu botar até um Comentário Enviando o profile É... Ele cair nesse bloco aqui Ele já não tem mais problema Tá? Fechou? Então ele vai conseguir Criar o profile E ok Deixa eu ver o que que mais tem aqui Vamos dar uma testada Novo profile Digita o nome Slack Jeff Ok Aí eu vou ter que Dar uma mensagem Né? Deixa eu dar um Catch profile lá Ó Ó lá O Slack Jeff profile já tá lá Tá? Certinho com as variáveis Depois é só fazer o carregamento Bem simples Ok Deixa eu ver aqui uma coisa Se eu preciso digitar o nome Papapá E aqui eu vou mandar Eu sei que tá desaninhado Tá galera? Mas infelizmente o cat aí é meio complicado Vou deixar assim mesmo É... Vou mandar uma mensagem Profile User Ponto profile Vamos botar assim User Criado com sucesso Tá? É... Deixa eu botar de volta Vamos tentar de volta Slack Jeff Usuário já registrado Ó Beleza Deixa eu dar um NM profile lá Slack Jeff E vamos botar de volta Slack Jeff Ok Profile Slack Jeff Criado com sucesso Aí que que eu vou fazer Cara Pra não ficar Esse menu aqui Nessa parte aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um sleep aqui De dois segundos É... E vou retornar Deixa eu ver aqui Hum... É... Vou retornar lá pra cima Ou não Não precisa né? Não Eu vou deixar assim mesmo Aí o usuário vai lá e se loga Ok Então o primeiro passo aqui Foi feito com sucesso Tá? A gente já fez essa Essa esquema aí de registro E esse menu Galera Deixa eu ver quanto tá o vídeo Aqui quanto tempo Já tá em 26 minutos A gente vai fazer uma segunda parte Que a gente vai fazer o carregar profile Né? Esse carregar profile A gente vai continuar E dar uma melhorada Nisso aqui Tá? Então até o próximo vídeo É... Espero que você tenha gostado Se você tem... Gostou? Tá gostando? Vai gostar? Aliás Já tá gostando dessa saga Que eu vou criar com vocês aqui Já deixa o like Se fica dentro aqui no canal Se inscreva E bote suas opiniões aí No seu comentário Tá? Ok? Lembre-se que esse jogo É feito pra quem tá aprendendo Tá? Então a gente tá fazendo aí De leve Pra todo mundo conseguir Criar o seu próprio game Seu Texas Adventure Fechou? Então até o próximo vídeo Até logo Fui! Fui!